Fim no movimento aí pessoal Muito bom É isso aí, olha aí O pessoal do Guarujá tá com Cubatão, tá com Santos e tá com São Bernardo Ninguém vai arreiar o pé daqui, aqui ninguém é trouxa não A gente vai pra guerra agora Tá todo mundo junto, é ou não é? Tem duas filhas, três filhas de caminhões paradas aqui Tô dando uma passada aqui pra vocês terem uma ideia Tem bastante caminhão, o pessoal não arredou o pé E não está conformado com a resposta que o governo está dando Precisa aí, os caminhoneiros estão pedindo, chamando a população pra participar do negócio De maneira mais decisiva Vamos prestar atenção no vídeo que eles estão colocando aí Eu vou pôr pra vocês A senhora aqui não é caminhoneira não É povo É povo E é povo Pode falar a senhora, culachas Pode falar O que você acha dessa volta aí do governo aí? Claro que tá errado o governo, tá erradíssimo Tem que dar coisa pros caminhoneiros, tem que chamar a população E se for o caso, o imposto importa É isso aí, tá vendo aí? O imposto importa Então a gente tá junto até a guerra É povo sim Sai da casa, tá tudo Sai da casa Vem pra rua, caralho Vem pra rua, caralho Vem pra rua, caralho Não é no rosto Vem pra rua, caralho Vem pra rua, caralho Vem pra rua, caralho